Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Eu conheço várias pessoas, vários familiares que já caíram em golpe, assim, de alguém abrir a conta no nome... É. Mas diz que tem uma forma boa de você se proteger disso. É deixar seu nome sujo. Que aí ninguém consegue abrir nada no seu nome. É, pois é. Ou se abrir, não vai ter crédito. Que é o que eles, de fato, estão atrás, né? Os dados brasileiros estão pela Deep Web e a torcer direito, com certeza. E não só isso. Se você dá um Google aí em alguém, você acha no Google. Se a pessoa entrou na justiça por alguma coisa, você acha o processo lá da justiça interior. A questão da justiça, existe o princípio da... Você tem que adequar, né? Você tem que dar livre acesso às informações. Mas, assim, também é importante salientar que na justiça tem forma de você pedir o segredo de justiça. Então, assim, casos... Dependendo da sensibilidade do caso, não vai estar lá no Google, não. Não vai estar aberto no Jus Brasil, não. Mas... Então, cabe só o teu advogado tomar esse cuidado, né? Se for, por exemplo, um... De repente, uma demanda trabalhista que envolva um certo tipo de assédio. Se for um processo criminal, dependendo do tipo de crime ou de quem está envolvido, não vai estar aberto à população, não. Então, no Brasil, a gente ainda está... Eu acho que está patinando com isso. Acho que tem que ir... Pô, para a compra simples, você precisa dar o seu CPF. Em Portugal é assim. Está assim também lá. Tem o NIF, né? Toda compra... Ah, o seu NIF, não sei o quê. Então, não deveria ser assim. Porque... É. A gente não pode confiar que esses dados vão estar bem seguros. Não, com certeza. Mas... Se eu não me engano, não é obrigatoriedade. E no Brasil, por exemplo, você deu o exemplo da farmácia, não é obrigatoriedade. Você ganhou 40% de desconto. Pois então. Mas olha aí você barganhando os seus dados. É isso. Não, eu não. Entendeu? Eu, pessoalmente, não dou, não. Para ganhar um descontinho. É. Não dou. Mas é a forma que as empresas têm de... O famoso programa de fidelidades. Aqui, por exemplo, eu imagino que você tenha o Tesco. O Clube Tesco. Não sei, mas precisa ser baseado no CPF. Ah, entendi. O meu problema é isso. Entendeu? Claro, se você tiver... É, de fato, eles podem escolher uma outra forma, né? De outro tipo de dado. Por exemplo, um e-mail. É. É. Qualquer coisa. E eles criarem um número deles lá, o cartãozinho. É, você tem razão. Agora, eu acho que o CPF é um documento muito importante para você sair dando para qualquer pessoa. É. Principalmente se a gente pensar o que pode ser feito, né? No Brasil com o CPF. Exatamente. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder. Não215つ. O CPF. Obrigado.